Quero lhe encontrar, seja onde for, guerreira lutando. A Amazônia está, nas noites de calor, sensível ao ideal de amor. As belas formas de dançar, avançam nos passos ao som da toada. Liberdade vem bailar, nos voos suaves com asas de prata. Esta terra não é ilusão, sabemos nela preservar. Beleza, gestos de emoção, lição pra natureza amar. Divina Cunha simboliza os flores da nossa aldeia, é o azul vivendo em paz. Divina Cunha que embalou no ar e semeia, o azul em nosso olhar. Quero lhe encontrar, seja onde for, guerreira lutando. A Amazônia está, nas noites de calor, sensível ao ideal de amor. As belas formas de dançar, avançam nos passos ao som da toada. Liberdade vem bailar, nos voos suaves com asas de prata. Esta terra não é ilusão, sabemos nela preservar. Beleza, gestos de emoção, lição pra natureza amar. Divina Cunha simboliza os flores da nossa aldeia, é o azul vivendo em paz. Divina Cunha que embalou no ar e semeia, o azul em nosso olhar. Divina Cunha 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 O que é isso?